E foram prorrogadas as inscrições para o curso Bionica A Evolução Natural Aliada ao Design de Produto Lavoisier já dizia Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma A frase pode ser aplicada ao conceito da Bionica área conhecida por buscar na natureza soluções para os produtos usados no cotidiano Um exemplo da aplicação do conceito foram os uniformes criados pela marca Spedo patrocinadora de diversos atletas da natação e que tenta ao máximo imitar a pele do animal aquático mais rápido e ágil, o tubarão O curso de Bionica A Evolução Natural Aliada ao Design de Produto ocorre de 12 de maio a 16 de junho e as inscrições podem ser feitas até a próxima quinta-feira no site fevale.br barra extensão